Incrustados na Mata Atlântica estão os famosos e conhecidos no mundo inteiro, os pinheiros, as pinhas, os pés de pinhas. Estes aqui, olha, estão para que você veja no meio da mata ainda. São famosos, conhecidos, mas que infelizmente as pessoas estão destruindo. Por que destrói? Destroem porque ele produz a pinha. E também produz uma madeira especial, uma madeira de grande valor comercial. Os pés de pinhas estão acabando. O Paraná está sendo destruído, as plantações de pinha, para serem tomadas por plantações de soja, por plantações de cana, por plantações diversas. A natureza pede socorro, a natureza implora por socorro. E os pés de pinhas estão aqui, olha, sendo destruídos. Aqui era uma plantação inteira só disso, só pinha, só pé de pinheiro tinha aqui. Hoje não tem mais nada, apenas dois ou três no meio disso tudo aqui. A natureza pede socorro, tudo pede socorro, porque o próprio homem está destruindo o que há de melhor. E os pés de pinhas, minha gente, são maravilhosos. Além de fornecerem alimento, são exuberantes, bonitos aos olhos. Não se esqueça, a nossa natureza precisa de ajuda. Os pés de pinhas estão acabando. Inscreva-se no canal, aperte as notificações e vamos preservar. Porque preservar é viver. Viver é a natureza que um dia pedirá conta de tudo o que o homem faz. Ou seja, estão destruindo. E um dia isto vai fazer muita falta. Se inscrevam no canal, aperte as notificações e vamos preservar a nossa natureza. E um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.